Eu ainda sinto o cheiro do baseado Andando no ar, indo pra outro lugar Eu ainda sinto o cheiro do baseado Andando no ar, indo pra outro lugar Eu bem que me lembro, aquele fora que você me deu Você tava aí sentada, fumando um breu Mas o que mais me deixa triste, é que além de você me mandar embora Você não deixou, uma baguinha pra mim E agora você deve te tá aí sentada e bem descansada E fumando o seu baseado, baseado, baseado Eu ainda sinto o cheiro do baseado Que você deixou no ar Eu ainda sinto o cheiro do baseado Que você deixou no ar Que você deixou no ar Que você deixou no ar Eu bem que me lembro, aquele fora que você me deu Você tava aí sentada, fumando um breu Mas o que mais me deixa triste, é que além de você me mandar embora Você não deixou no ar Você não deixou uma baguinha pra mim E agora você não deixou no ar E agora você deve te tá aí sentada e bem descansada E fumando o seu baseado E fumando o seu baseado, baseado, baseado Que você deixou no ar E fumando o seu baseado Você não deixou no ar